O PMDB, partido do vice-presidente da república e dos presidentes da câmara e do senado, entregou hoje ao congresso uma proposta de reforma política. O documento destaca os seguintes pontos. Fim da reeleição para cargos executivos. O mandato passa então de quatro para cinco anos. O voto distrital puro, também conhecido como distritão. Eleição dos candidatos com mais votos, ou seja, o fim do quociente eleitoral. E também o fim das coligações nas eleições proporcionais. Ponto que o senado já até aprovou. Ao contrário do Palácio do Planalto, o PMDB defende a manutenção do financiamento de campanha por empresas. Bem, são muitas questões e nós vamos começar a explicar as principais. E para isso nós recebemos o advogado especialista em direito eleitoral, Arthur Guerra. Arthur, seja bem-vindo, uma boa noite. Boa noite. Desses pontos que a gente colocou, se a gente conseguir assim dinamicamente apresentar todos para a população, qual seria o primeiro? Por onde começa a discussão de reforma política, na sua opinião? A própria discussão da reforma política, hoje, ela encontra um ponto principal, que é justamente a questão do financiamento. Esse financiamento, ele decorre de algum tipo de fraude, algum tipo de entrega de dinheiros aos partidos políticos e aos candidatos, que acaba sendo sonegado, porque as imposições da legislação eleitoral são tão grandes, que muitas vezes as empresas têm que esconder esses valores que eles passam aos candidatos. Seria mais ou menos assim. A gente até estava comentando ontem. Uma empresa, uma empreiteira, coloca determinado valor para um candidato, ou às vezes coloca para os dois, que são completamente opostos, assim, acabaria com isso. Até porque a empresa, depois, mais tarde, gostaria de ser beneficiada. Estou só inferindo aqui, mas isso seria uma teoria que poderia ser derrubada com a reforma. É uma teoria que acontece muito na prática. E, na realidade, o que a gente tem que perceber é algumas ideias que são bastante criativas de alguns doutrinadores, que colocam, inclusive, que as empresas financiadoras de campanhas eleitorais teriam um período de quarentena. Ou seja, apesar de doarem, demonstrando a sua vontade política de ajudar tal ou qual ponto de ideologia, ela ficaria um tempo sem poder contratar com o poder público. E aí, sim, ela demonstraria um espírito cidadão, um espírito de participação e de convicção daquelas ideias que ela vem pregando. É, outro dia, essa cláusula de barreira fez cair quase parte do gabinete do primeiro-ministro lá do Japão, porque justamente foi encontrado um empréstimo para uma empresa, um empréstimo num valor muito pequeno, de alguns milhares, não foi milhares, alguns mil dólares, e isso aí acabou gerando essa queda. Poderia ajudar. Agora, a pergunta que eu quero fazer ainda só sobre financiamento eleitoral, privado, não é também, de certa forma, um pouco contraditório? Porque, de certa forma, a empresa, pelas nossas leis de licitação, pelo próprio processo de combate à corrupção, era para que o agente político não tivesse nenhuma interferência no resultado daquela licitação. Ou seja, de certa forma, ela estaria jogando, doando dinheiro, como se fosse uma loteria, porque, na hora de fazer o contrato mesmo, ela não teria garantia nenhuma que ela ganharia, ou estou errado. É, na realidade, se a gente seguir direitinho a legislação, a lei de licitações, etc., se a gente seguir a probidade administrativa, não há que se favorecer a quem, eventualmente, beneficie tal campanha eleitoral. É, as regras são muito, muito rígidas no que diga a respeito da lei de licitações, mas a simpatia, às vezes, do administrador público é maior para que se contrate determinada empresa, que, às vezes, ela nem fazia parte de determinado plano. Vou dar um exemplo para vocês. É, vamos supor que o município não queira construir uma ponte, mas alguém que constrói pontes oferece dinheiro para a campanha do prefeito. Essa vontade nasce no prefeito de uma maneira luminosa, que traz uma ideia que, eventualmente, vá conduzir um processo de licitação para que essa empresa saia vencedora. E aí não é nada bom, né? A gente já viu aí, pelos municípios brasileiros, a prefeitura tapando buraco, que não existia. Onde tem buraco, tudo aberto. Mas, Arthur, a gente queria entender, a primeira palavra que saiu dessas manifestações foi a reforma política, que atendeu, acho que a maioria dos brasileiros falou assim, quer reforma política, mas essa reforma política tão almejada, ela resolve os problemas que estão deixando a maioria dos brasileiros insatisfeitas? Raquel, o que acontece é que a palavra reforma política é uma expressão muito gorda, uma expressão que cabe muita coisa dentro. É uma expressão bonita para se colocar numa passeada, mas o que eu acho que, no fundo, a população quer não é uma reforma política no sentido técnico da palavra, porque reforma política inclui uma reforma dentro da Constituição, com emendas constitucionais, inclui uma reforma na legislação, na lei eleitoral, nos códigos eleitorais, etc. O que a população talvez queira, com maior afinco, seja a reforma dos políticos. Uma reestruturação daquelas pessoas que ocupam cargos públicos hoje. Qual é a vinculação dessas pessoas com o seu eleitorado? E, talvez, por isso, algumas propostas como o voto distrital aproxime um pouco mais esse eleitor daquele que é o seu representante. Explica para a gente, eu acho que eu gosto da ideia do voto distrital, explica para os nossos telespectadores. No voto distrital, ao contrário do que acontece hoje, quem tem mais votos ganha as eleições. O sistema que nós usamos hoje no Brasil, ele decorre da Alemanha, ele decorre de outros países, em que os partidos políticos, eles têm uma estrutura muito forte, uma ideologia muito impositiva. Então, quando eu voto na ideologia trabalhista, ou na ideologia social, democrática, num país desse, qualquer um dos candidatos que ganhar, tanto faz, tanto fez, todos seguirão aquela ideologia. E, em geral, estão votando no governo. No governo. Em geral, estão votando quem vai ser o primeiro ministro que vai dominar a história. Sim. Agora, na eleição distrital, o que acontece é que nós, brasileiros, somos muito ligados à pessoa do candidato. Verdade. Às vezes, independentemente do partido a que ele pertence. Porque nós confiamos naquela pessoa, na sua personalidade, e quando ele chegar lá, nós vamos cobrar efetivamente daquela pessoa. E ele está mais perto, né? Que eu acho que uma dessas propostas, vamos imaginar rapidamente aqui, para Belo Horizonte, eleição para vereadores, vai dividir a cidade, vamos colocar em 20 distritos. Isso. E o candidato vai se candidatar para concorrer por aquele distrito. Então, imagina você lá do Barreiro, você vai ter um número de candidatos. Do Barreiro, talvez, vão ser mais de um distrito no Barreiro. Claro. Mas você tem cinco candidatos disputando a vaga para aquele lugar. É aquele cara que você conhece, é o seu vizinho, é o da padaria. E ele só vai fazer a campanha naquele distrito. Então, possivelmente, vai baratear a campanha. Já ajuda, né? Já ajuda, porque a necessidade de recursos para a campanha é menor. E outra coisa, a vinculação com as promessas, ela não se torna tão abstrata como é hoje. Um candidato, ele se candidata dizendo, eu vou trabalhar pela saúde, pela educação. E não se trabalha dizendo no seu exemplo aí, né? Eu vou trabalhar para que seja construída uma escola aqui no Barreiro, o que pode trazer uma proximidade muito maior com o eleitor. Ah, não. Uma preocupação é em trazer de volta... Eu estou falando isso mais no interior, onde, infelizmente, isso ainda é possível verificar. O voto de cabristo, aquele voto observado. A gente sabe que isso, infelizmente, pode acontecer ou não pode. Isso não tem a menor condição de acontecer com essa reforma. Pode acontecer, porque quem vota é humano. E, sendo humano, ele vai se sujeitar a alguns tipos de promessas, alguns tipos de compra de voto. Ele pode sujeitar mesmo a algum tipo de ilusão. Mas aí vai lá a consciência do eleitor, né? Exatamente. Aí não depende da reforma da legislação eleitoral. É nossa. É uma reforma estrutural, orgânica e educacional no Brasil, que é muito mais ampla do que a reforma política de leis eleitorais. Essa aí a gente está construindo aqui, dia a dia. Todo mundo for participando, a sociedade como um todo. Desses outros pontos que a gente foi colocado, eu queria trazer aqui até a opinião que a gente captou hoje pelo Facebook, que eu acho que colabora muito com o que a gente está dizendo. O telespectador Caio Bozon, ele disse o seguinte, a reforma política trará o império da ética à política? Os políticos serão outros? Isso quer dizer, eles vão desistir de viver de política? Eles vão se aposentar? Ou será que terão uma crise de personalidade? Foi o comentário do Caio e quero aproveitar até convidar você também para participar dessas discussões, afinal esse espaço aqui é seu, para comunicação pública mesmo. O que você acha do comentário do Caio? Eu acho que o comentário do Caio vai muito ao encontro daquilo que eu disse, que se fala muito em reforma política como uma reestruturação da legislação. Lei não regula o comportamento humano. Lei existe para dar uma previsibilidade dentro de um Estado do que pode acontecer se ela for descumprida. Agora, é muito mais importante que os políticos sejam reformados. E reformar os políticos quer dizer que nós, o eleitorado que os colocamos lá, temos que mudar a nossa consciência, não que todos que estão aí prestem ou não prestem, não que a maioria ou minoria, não é isso. Mas é que quando a gente vota, dois meses depois a gente já se arrepende do voto por alguma questão que é descoberta, né? A respeito de tal ou qual pessoa quer colocar naquele cargo. É a maneira da gente se conduzir também, tem que ser mais ética possível, a gente não pode criticar a corrupção, nem se às vezes a gente infelizmente age ou se conduz de uma maneira desinteressante ou ilegal. Agora, voltando ainda, sendo meio repetitivo, voltando às manifestações, você acha que essas duas manifestações, a de sexta e a de domingo, elas estão nos levando mais para a perda da reforma política, para aprovação? Você está sentindo que isso vai ser acelerado? Estou sentindo. É claro que dentro de movimentos como esse, aparecem pensamentos oportunistas, né? Como intervenção militar, esse tipo de coisa, como impeachment. Mas é importante porque isso traz o quê? Traz a população mais para próximo do que está acontecendo no Brasil. E isso leva àquela questão da gente refletir a respeito de como a gente vota, de como a gente cobra dos nossos representantes, que nós podemos cobrar deles, né? Eles são nossos servidores públicos. E, na realidade, esse tipo de reforma inspira as pessoas. O movimento de massa, ele deve ser muito bem pensado, deve ser muito bem planejado por aquele que participa ali, para que ele não entre em qualquer onda. Mas ele efetivamente inspira uma nação, um conjunto de pessoas com a mesma sintonia, em torno de um movimento de ética, de educação, de cultura política no Brasil. Arthur, a gente está discutindo sobre essa questão. Acho que é importante os nossos telespectadores começam a formar juízo. E a gente sabe que esse debate precisa continuar. A pessoa saber exatamente o que ela pensa, se ela é a favor, é contra, financiamento, etc. Mas eu queria só uma pergunta. Você é da área, justamente professor dessa área. Você falou muitas... Uma das suas respostas, você citou, por exemplo, é que a lei, ela serve justamente para regular essa ação. E nós já temos uma legislação eleitoral. Quando se vem dizendo que a reforma política vai trazer solução para essa questão, eu fico muito na dúvida como se a corrupção, se o desvio, se o caixa dois, se essa troca de favores, se ela já não é ilegal pela nossa legislação. Ela é? São condutas ilegais, como eu disse, elas são condutas ilegais, mas apesar de existirem essas normas que proíbem, os mecanismos de desvio são muito intensos, são muito criativos. Não é porque existe a proibição que as pessoas não fazem aquilo que a lei proíbe. Se fosse assim, no Brasil não teriam homicídios, não teriam pessoas dirigindo ao volante, etc. Dirigindo... Empregaram-se ao volante. Mais rígidos ou não? Exatamente. Assunto é grande. Arthur Guerra, muito obrigada a participação, por dividir com agências, conhecimentos, o outro sempre aqui para essas discussões. Muito obrigado. Um abraço. E falando ainda sobre política, aqui em Belo Horizonte foi divulgada hoje, vamos dizer assim, uma mini-reforma aqui do secretariado. O comando de dez órgãos e pastas foi alterado. Vamos aí às mudanças. O Vitor Valverde, ele vai para a Secretaria Municipal de Governo. Eduardo Bernes assume também agora, a partir de agora, a Secretaria de Desenvolvimento. Na Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico, que é a adjunta, de certa forma, assume Júlio Onofre. Nós temos mudanças também na política social, um nome, um remanejamento dentro do próprio governo. Luzia Ferreira assume agora a pasta. Vamos para as próximas mudanças. Na administração regional centro-sul, temos o Marcelo de Souza e Silva. Na administração nordeste, agora quem passa a responder é o Ricardo Sérgio Dias Ângelo. Temos mudança também em outra administração regional, que é na Pampulha, que passa a ser comandada por José Geraldo Oliveira Prado. Mudanças na controladoria geral do município, José de Freitas Maia, o famoso Zé Maia, acaba agora assumindo a controladoria, vindo para o governo, que é novidade. Na Sudecap, mudanças, assume Humberto Pereira. E na SLU, mudanças também agora, passando para o custódio Matos, ex-prefeito de juiz de fora. Agora vamos falar de ciência. Transgênico ou orgânico? Artificial ou natural? Você conhece bem o alimento que vai para a sua mesa? Pois uma pesquisa desenvolvida por uma startup permite que testes de DNA mostrem se um alimento foi fraudado. Na pesquisa, os cientistas extraem o DNA de amostras para verificar se a espécie de um determinado produto de origem animal ou vegetal é a mesma declarada no rótulo do produto oferecido no comércio. A inovação teve a tecnologia aplicada no mercado de pescado em Florianópolis, tradicional polo de comércio do país. Lá, 24% das 30 amostras coletadas em supermercados, peixarias e restaurantes apresentaram alteração. As fraudes resultaram em autuação pelo PROCON. Foi uma iniciativa bem bacana por parte do governo, que foi por parte da Secretaria da Pesca e Maricultura de Florianópolis, junto com o PROCON municipal. Então, eles fizeram esse projeto, que essa operação chamou DNA do Pescado. E aí, com essas análises, a gente pôde realmente mostrar que, de fato, existe essa fraude. Em geral, os produtos alterados têm qualidade inferior às espécies anunciadas. Peixes mais baratos são vendidos por peças nobres, Por exemplo, a pesquisa garante, assim, critério de base científica para coibir a venda ilegal. O consumidor deve fazer sempre é procurar, por exemplo, nos casos dos pescados, os peixes menos descaracterizados, mais frescos, que ele consiga ter uma noção melhor. O consumidor também tem esse papel de pressionar as autoridades para que esse tipo de fiscalização seja feito. E hoje a gente já tem a ferramenta para fazer a fiscalização. Com a garantia de origem, a pesquisa também contribui para que a cadeia produtiva tenha maior credibilidade. A grande vantagem do uso da tecnologia do DNA, além da certeza, é exatamente poder utilizá-la em qualquer ponto da cadeia produtiva. Então, desde os produtores que querem atestar aos seus compradores que estão seguindo os procedimentos corretos e oferecendo as espécies corretas, tanto os beneficiadores que querem conferir se os seus produtores são idôneos, ou mesmo querem informar aos seus clientes, supermercados, por exemplo, que estão vendendo a espécie que indicam. 456 milhões de reais poderão ser investidos em pesquisas científicas aqui no Estado nos próximos cinco anos. O governador Fernando Pimentel assinou hoje o termo que autoriza a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPMIG, a renovar convênios com 86 instituições públicas e também privadas. Os convênios vão beneficiar tanto jovens talentos do ensino médio quanto pesquisadores de pós-doutorado. Anualmente, a FAPMIG apoia cerca de 3 mil projetos de pesquisas em ciência, tecnologia e inovação e concede cerca de 8 mil bolsas. E no próximo bloco, o que motivou a decisão de manter presas as capivaras da Lagoa da Pampulha? E mais, as notícias dos times mineiros de futebol. Agora são oito horas de três minutos, nós voltamos já. E aí